O LIVRO DE JONAS É durante o reinado de Jeroboão II, um dos piores reis de Israel. E Jonas profetizou em seu favor, prometendo que venceria uma batalha que recuperaria todo esse território na fronteira norte de Israel. É importante saber que o profeta Amoz também confrontou Jeroboão, e, através dele, Deus reverteu especificamente a profecia de Jonas, prometendo que Jeroboão perderia todos esses territórios, porque ele era um rei terrível. Então, antes mesmo da história de Jonas começar, suspeitamos do caráter dele. O LIVRO DE JONAS tem um belo conceito com todo esse emparelhamento e simetria literária. Então, você tem os capítulos 1 e 3 contando a história do encontro de Jonas com não-israelitas. Primeiro com alguns marinheiros e depois com os inimigos que Jonas odiava, os ninivitas. E cada parte mostra um contraste cômico entre o egoísmo de Jonas e a humildade e arrependimento dos pagãos. Os capítulos 2 e 4 contêm orações de Jonas. Uma é uma oração de arrependimento, E a outra é uma oração onde Jonas ataca a Deus por ele ser muito bom. Agora, esse conceito cuidadoso do livro é acompanhado por um estilo realmente único de narração. A história está cheia de todos esses personagens estereotipados que, ironicamente, fazem exatamente o oposto do que você acha que eles fariam. Então, você tem o profeta, o homem de Deus, que se rebela e odeia o seu próprio Deus. Você tem os marinheiros, que são supostamente imorais, mas, na verdade, eles têm corações suaves e arrependidos e se voltam para Deus em humildade. Você tem o rei do império mais poderoso e sanguinário do planeta. Esse tipo de história se encaixa no que hoje chamaríamos de sátira. Essas são histórias sobre figuras conhecidas que são colocadas em circunstâncias extremas. E elas usam humor e ironia para criticar a sua estupidez e as suas falhas de caráter. Vamos nos aprofundar e ver como todas essas peças se encaixam. A história começa quando Deus fala com Jonas e o encarrega de pregar contra o mal e a injustiça em Nínive, a capital do Império Assírio, o inimigo cruel de Israel. Mas, em vez de ir para o leste, para Nínive, Jonas vai na direção oposta, entrando em um navio que vai para tão longe quanto possível, para Tarsis. Agora, a grande questão aqui é, por que Jonas foge? Ele está com medo? Será que ele simplesmente não gosta de ninividas e não foi nos dito ainda? Então, o homem de Deus tenta fugir de Deus. E ele embarca em um navio cheio de marinheiros pagãos. E entra no casco do navio e adormece. Então, Deus envia uma enorme tempestade para acordar o seu profeta, enquanto, ironicamente, os marinheiros no convés estão bem atentos para tudo o que está acontecendo. E eles conseguem discernir que há um poder divino em ação aqui. Então, eles lançam os dados e descobrem que Jonas é o culpado. Então, eles pediram a Jonas que se explicasse. Jonas falou um monte de bobagens religiosas. Ele diz, sim, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus que fez o mar e a terra seca. Esse cara deve estar brincando, não é mesmo? Deus fez o mar e a terra seca e Jonas é burro o suficiente para fugir desse Deus escondendo-se dentro de um barco? E quando os marinheiros perguntaram a Jonas o que eles deveriam fazer, ele diz, podem me matar, certo, me atirem ao mar. O que parece meio nobre no princípio. Até que você percebe que isso era, na verdade, uma atitude completamente egoísta. Quer dizer, que melhor maneira de evitar ir a Nínive? Então, ele coloca o seu sangue nas mãos de marinheiros inocentes, tentando forçá-los a matá-lo. Eles estão relutantes, é claro. E se arrependem diante de Deus, mesmo quando o atiram ao mar. A tempestade desaparece e eles acabam temendo o Deus de Israel. E, ao contrário de Jonas, eles realmente adoram a Deus. Mas Deus frustra os planos de Jonas de escapar de Nínive. À medida que Jonas afunda, Deus providencia um túmulo molhado e estranho para ele. O estômago de um peixe grande. Agora, é claro, em circunstâncias normais, isso seria a morte certa. Mas nessa história, tudo está de cabeça para baixo. E assim, a morte submarina de Jonas se torna na sua passagem de volta à vida. Apertado no estômago dessa besta, Jonas profere uma oração. Onde ele nunca pede perdão, mas agradece a Deus por não abandoná-lo. E ele promete que obedecerá a Deus daí para diante, não importa o que aconteça. E a resposta de Deus é bastante cômica. A baleia vomita Jonas de volta à terra firme. Então, mais uma vez, Deus manda Jonas ir pregar em Nínive. E Jonas obedece. Dizem-nos que Nínive era uma cidade gigantesca. Levaria dias para percorrê-la. Então Jonas chega e aqui está a sua mensagem. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. São cinco palavras em hebraico. Seu sermão é bem curto e também estranho. Quer dizer, olha o que ele está falando. Não há menção do que os ninivitas fizeram de errado ou do que deveriam fazer para responder. Não há menção de quem pode destruí-los e, mais notavelmente, não há menção de Deus. O que está acontecendo aqui? Será que Jonas intencionamente forneceu o mínimo de informação? É como se ele estivesse tentando sabotar a sua própria mensagem ou garantir a destruição de Nínive. Simplesmente não há qualquer esforço por parte de Jonas aqui. Quaisquer que sejam seus motivos, o plano não funciona. Porque tão logo ele profere esse sermão de cinco palavras, o rei de Nínive, toda a cidade, incluindo todas as suas vacas, se arrepende com tristeza e pesar. Então, pela segunda vez, esses pagãos malvados se mostram mais receptivos do que o próprio profeta de Deus. Então, Deus perdoa os ninivitas e não destrói a cidade. Ora, aqui está a parte brilhante da história. A última palavra do sermão curto de Jonas, subvertido, significa exatamente isso, virado. E pode se referir a uma cidade sendo derrubada ou destruída, como Sodoma ou Gomorra. Mas também pode ser usado para falar de algo que é transformado, como invertido, e transformado na direção oposta. E assim, comicamente, as palavras de Jonas se tornam realidade, mas não da maneira que ele pretendia. Nínive foi subvertida quando os inimigos de Jonas se arrependem e encontram a misericórdia de Deus. O capítulo final encaixa todas as peças. Jonas está furioso e profere a sua segunda oração. Primeiro ele diz a Deus por que ele fugiu, lá no capítulo 1. Não foi porque ele estava com medo. Pelo contrário, era porque ele sabia que Deus era muito misericordioso. E isso é ótimo. Jonas realmente cita a própria descrição que Deus faz de si mesmo no livro de Êxodo e a joga na cara de Deus, como um insulto. Ele diz que sabia que Deus é compassivo e que encontraria um meio de perdoar esses ninivitas horríveis. Dá para ouvir o desgosto na voz de Jonas. Jonas, então, interrompe a conversa e ora para que Deus o mate ali mesmo. Ele prefere morrer do que viver com um Deus que perdoa os seus inimigos. Para a sorte de Jonas, Deus não obedece e simplesmente pergunta se a ira de Jonas é justificada. Jonas ignora a pergunta e sai da cidade para acampar em uma colina próxima, esperando para ver o que pode acontecer. Quem sabe os ninivitas se arrependam do seu arrependimento e acabem sendo destruídos. Mas o que acontece a seguir é muito estranho. Deus fornece uma planta para proteger Jonas do sol e isso o deixa muito feliz. Mas Deus envia um pequeno verme para comer a planta e Jonas perde a sua sombra. E no calor do sol, Jonas novamente pede a Deus para que o mate. Assim, Deus pergunta a Jonas novamente se a sua raiva é justificada. E Jonas resmunga. Absolutamente. Agora, me deixe morrer. E essas são as últimas palavras de Jonas na história do livro. As palavras finais de Deus são o que conclui o livro. Ele diz que esse incidente todo com a videira foi uma tentativa de chegar a Jonas, certo? Jonas ficou todo preocupado e sentimental por causa da vida dessa videira, que ele usufrui somente por um dia. E Deus perguntou a Jonas, os humanos não são um pouco mais valiosos do que as videiras? Não é correto que Deus possa sentir o mesmo tipo de emoção e preocupação pela cidade de Nínive, que está cheia de milhares de pessoas que se perderam no caminho e que também perderam suas vacas? E é assim que o livro termina, com Deus pedindo a Jonas a permissão para mostrar misericórdia aos seus inimigos. E qual é a resposta de Jonas? A história não diz, porque esse livro não é objetivo. A questão é que o livro está tentando te confundir. E as perguntas de Deus aqui, na verdade, são endereçadas a você, leitor. Você aceita o fato de que Deus ama o seu inimigo? E então esse livro contém um espelho para quem o lê. Em Jonas, vemos as piores partes do nosso próprio caráter ampliado, o que deveria gerar humildade e gratidão, que Deus ama os seus inimigos e tolera o Jonas que vive dentro de cada um de nós. E então essa estranha história se torna realmente uma mensagem de boas novas sobre o tamanho da misericórdia de Deus e se apresenta como um desafio central na nossa própria vida. E esse é o livro de Jonas. E esse é o livro de Jonas. E esse é o livro de Jonas.